MÚSICA 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 Isso é um grande trabalho, como o senhor Andarvar K. Jantama, é um grande trabalho para a Amelie-Bujia. Por isso, o que acontece é que a Amelie-Swangiê-Chetra não é um problema do país, ou não tem problema da cidade, ou que se fornecer o trabalho do mundo, e a gente trabalha muito com dinheiro. O trabalho dos milagros, e trabalha na criação do mundo. E quando a gente trabalha com dinheiro, a gente trabalha com dinheiro, e a gente trabalha muito bem, e não tem problema. Então se torne o número a três e quatro e quatro, nessa questão, que a partir do governo, a partir do governo, a partir do governo do governo, e fazemos a fazer o governo do governo do governo, no caso, nós vamos fazer uma nova área de trabalho de uma nova parte da Shingo Muluk, da Shingo Muluk, a Agenda, falando com a lei que estamos fazendo a lei de acordo com essa lei. que é maisável para a lei, como a lei, a lei está fazendo isso, onde ela está esperando essa lei, em que ela está fazendo muito cuidado em que ela estáando na lei, e o que ela está fazendo a lei que está fazendo. os meus responde até o mesmo, mas para isso que a gente pode poder seguir a partir de uma contribuição. Por isso, o povo se torne à piede a piede à piede, o povo se torneà a piede, ours devem fazer o trabalho do que osんですobre, os seus conhecimentos aos detalhes, porque os seus amigos vão ter conhecida, o governo a gente está na vida em relação ao público. Então, estamos fazendo isso para trabalhar com o Nekap M.A. Nós estamos fazendo isso para trabalhar com o nosso trabalho. Além disso, se você quiser fazer o Nekap M.A. na parte da Nekap M.A. Nós estamos pensando em que o Nekap M.A. estávamos a formação do Nekap M.A. nos Estados Unidos e por um grande e por um. Então, o Nekap M.A. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, eu acho que eu acho que é muito importante, O que é que é? A minha questão é muito correto. Por isso, a pergunta é muito importante para o povo, que é muito importante para a gente. A gente tem o question que tem como um grande grande aliança, o que é que a gente tem o que a gente tem. A gente tem o que tem a gente, o que tem a gente, a gente tem o que tem a gente. dentro do governo, governo, governo e do governo o organização, nós trabalhamos em quando não precisamos fazer isso. A mulher dele não faz assobra o país lhe o país. Porque o trabalho de toda pessoa é tão importante. E isso se vê o trabalho de cada pessoa direita, e o trabalho de todo o way. E afinal, nós fazemos esse trabalho de trabalho de trabalho, mas temos nesta questão de trabalho de todo mundo. Então, o caso de que a gente não se sentia nessa vida, o caso da gente não se sentia em love. No caso, o caso de que a gente não se sentia em relação, ela não se sentia em rádio, então, tem que ter ativete aqui nojo, que a gente se sentia em relação. Então, quando o estado para a gente, eles têm sido um em opção à forma. E aтьсяrona de distância e também é difícil que o país seja fechado. Porque o país chega fechado, o que o país fica fechado? Então, quando o país trata de guarda política, quando a gente se coloca a lei, aquilo que algum ano faz a lei com o nome de projetos que existem, quando a gente não escuta, que o país ainda é possível. O país ainda é possível que o país fica fechado. Porque a gente não pode conseguir que o país entrarem na política, exatamente o país está fechado, Para fazer as políticas, os injusto me Hugo Ilh venturou se Ação a referência увидou como o poder e-votei �ular um e-pado Eméramente ele SIIONенное O que podemos desenvolver de persone que há valendo o apoio da Paredes, fazemos o agoую esse grupo, ele ainda tem muito cuidado e tem muito abierto para essas cidades e não há bico desigualdantes, e aí, o impacto do país pode casos devido. Oanto é, a Paredes tem unilateralidade do governo. A Owen-Dia é tão importante que se tornou a cifra que se tornou muito grande e ele não nos orientou o caralho do mundo. O país tem um projeto em um valor, por isso o que não está indo a perná-la e if Germany está indo a perná-la e se aperta-le-carnaca e não está indo a perná-la e não está indo a perná-la, não está indo a perná-la e não está indo auchen a perná-la e não é não consegui fazer isso. Por isso, eles estão fazendo isso. Portanto, o país tem um grande problema. Nós precisamos fazer isso. Portanto, portanto, o país tem que fazer o país que o país tem que fazer o país, que o país, o país, o país ou o país, o país, o país Então eles colocam o seu casamento e bordo de destino, e com que as boas podem fazer isso, e que o país pode ser colocadas no destino. Quando você passa a decisão de fazer isso, você não GitHubua, você também faz o que se você quer dizer, você não viaja no destino. Então, isso é o que vai acontecer com a propriedadeira, é o que acontece no país. A propriedadeira é o que o país está fazendo a propriedadeira, então, a propriedadeira está ficando com o governo, e, por isso, o país está fazendo o país está ficando em relação ao país. e como se tivesse o mais, eles estarem em português. Agora temos 5 anos, que é que eles sejam bem a sua vez, quanto aos mesmos, quanto aos seus seus sentimentos, quanto aos seus sentimentos, quanto aos seus sentimentos, eles podem ter sido tão bem a sua vida? Uma pergunta, o que é que eles têm que fazer? Mas ainda não, o que eles têm que fazer, que eles têm que fazer com a palavra de Deus, que eles têm que fazer com o nome da paz, que eles têm que fazer. E se o que os desejam ser basicamente ou não sofrimentoDo new to는지 no trabalho do seu trabalho ou não consegue or HARRIS para isso. Então, por hoje, com a realeza operou do país, Por hoje, quando a dressa o catei tem criatório Taghe 박ado Nitoli e nais, vai levar essas boas sobre isso, drop sobre a stivinha mundial, e disse que o país está chegando hoje no 3 a 1 a 1%. não se torne a nova nova lei. E essa nova lei, não se torne a boa governança, e a gente não se torne a grande responsabilidade, mas a gente não se torne a grande responsabilidade. E essa luta, deve ser capaz de fazer a sua força, deve ser capaz de fazer isso em um papel, e não se torne a grande responsabilidade, de que a gente não trabalha completamente. Não fazer uma coisa com o que é a força que a gente tem que seguir fazendo ou que a gente sejam bem. E essa história é a nossa questão sobre isso. A questão de que a gente não tem que ser capaz de fazer isso. A questão é necessária a gente para fazer isso. E a questão de que a gente tem que ser capaz de fazer isso. mas a hora de se sentir a dia, que o momento é o momento, é que se tornou o texto, como se tornou a gente, a gente tem a gente, a gente tem a gente, a gente tem a gente, uma parte, uma parte que tem a gente, tem a gente que está a gente. A gente não tem que dizer, não tem que dizer, não tem que dizer, o povo, o povo, E com isso que o presidente, a gente sabe que eu sou o presidente, que o presidente do que, como são os alimentos, tem que ter sido deslux. No é, eu sou a pessoa minha unidade, eu faço um processo de desluxo, eu faço um processo de trabalho para a pessoa, eu acho que não pode ter certeza. Mas, por que a presidente, não há mais tempo para que, não se livra por nada, não se livra por R$ 1 mil. Por isso, a gente se tornando o país. Agora, os negros humanos são imães, os negros humanos, os negros de poder, os negros de vida, os negros humanos, os indivisos, os negros de vida, os negros de modo que possamos com gente, mas não é pequena a gente. Porque a gente tem que se achar a gente que é uma pessoa ruim, a gente tem que se sentir a gente tem que se sentir a gente. É isso que há alguns alcanos, você igualiza e parece no 평os mais no item. Então, quando a questão no querem fazer isso, vai dar uma senhora para isso, vai dar uma senhora e deve fazer isso. Então, eu acho que essao com a sivena, trabalharia, o povo trabalha no cifra, com o povo vive mais cria nova na nova pensagem, para que ela tenha um trabalho no cifra, e o maior do que o visitante com isto, nめて logo no cifra, ou numa outra em toda essa nova, Então, o que ele há o ministro, se tornou a 18 anos, ou se tornou a criação dos irmãos, como um muito grande ministro mantral, ou que o ministro mantral pode ser como umutzicação ou como um ministro mantral, principalmente um ministro mantral, mas de forma de ser criada, e que o governo não tem de ser ou não tem que fazer os trabalhadores não fazer, estão sendo realizados por esse tipo de trabalho para o trabalho do Jun Khal 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 Khal, isto se pode ser apropriado, esse problema deve ser como o povo brasileiro. Portanto, neste tempo no caso, estamos fazendo a normalidade para o povo brasileiro, Eu não tenho certeza que estou a fazer isso, mas eu não tenho certeza que vou ter que fazer isso. Mas eu quero que esse processo de trabalho no mundo tem que ser feito por isso. Agora, em 5 anos, nós podemos fazer isso, e não podemos fazer isso. Então, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso durante 5 anos, durante o tempo de manteria. Nós estamos fazendo isso, mas os outros com quem está. O que o que se tornou com a mão com a mão, e a outra coisa, tudo bem. A gente com a mão 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 com o que aconteceu. Um, o que aconteceu com a mão com a mão com os que estão fazendo. E aí, o que é isso? Então também isso fica maior da questão. Mas também há a questão menor e se você encontra mais vive. Porque não tem doenças e necessidades e tem um problema, não seår com os 60% novos da manhã, em que durante o período ou até o meio com o controle de a gente, não se não quiser que os cuidados sozinhos. e a gente pode fazer isso, e assim, você pode fazer isso. Mas, no meu trabalho, é a gente, a gente está em conjunto com a gente, e a gente está trabalhando com isso, e não há mais do que fazer isso, mas o que o que a gente está fazendo isso, é isso que o trabalho daquita, é isso que a gente está fazendo isso, então, a gente está trabalhando com isso, mas que a gente faz sempre o que制ove com esses aqui nisso. Em relação à lei, a lei está na lei, a lei está na lei dirigida, e na lei está na lei. Então, a lei está na lei está na lei. em relação da cria-cria, as pessoas que estão intimidos. Se adaptam, as pessoas que têm ansia do corpo de cada cria, nós estamos levando a criação do corpo, trabalhando com trabalho, e o que há mais nenhum problema do seu trabalho e ação do seu pai com o corpo de pradham. Não está sendo como poderoso, o que se tornou, mas a questão do seu trabalho na cultura e professora, poder pro senhor. que não uma coisa de Estado é muito importante, mas hoje ele vai fazer o assunto. Eu tenho um problema sobre este dia com o crime de direção, e o crime de direção de direção de direção de direção do mundo, e o que nós estamos nos tornando em um momento, nós podemos nos tornando um grande, um grande, um grande, um grande, e nós vamos nos tornando um crime de direção, como é que nós temos um crime, como um crime, ou não se tornar um crime ou um crime, ou que o crime, de acordo com o outro dia, o cara de acordo com o primeiro dia, a uma nova forma. Assim, a gente vê que o ocorre como um funcionar, mas a gente está conseguindo isso. Mas precisamos, como o que acontece, este cara foi o estado, são presostenido sobre o destino, o ponto está previsto de acordo com o destino oculto, retoiamos a satisfação esse dia, o destino se for a forma. Mas o que nós fazemos o que acontece em relação a cada um, Eu tenho um momento em que todos os que os Estados Unidos estão sendo a menor ordem dos canais, que estão sendo a menor ordem dos canais de acordo com os veículos. E quando há por isso, o que o que o que o Estado está sendo a menor ordem dos canais, . Mas acho que agora o mundo vai ter a performance do trabalho, o trabalho do trabalho, o trabalho do trabalho no trabalho, o trabalho do trabalho no trabalho, o trabalho é só um trabalho, Então, eles estão se apontando então. Como fazemos, eu��, que tem como um medalha de milha Çinath. Então, foi o valor, tem uma quantidade de pobresciação no dia em dia. Então, eles se apresentam com essa quantidade de milhação. Ou, eles estão sendo o valor da área de milhação disponível. Então, o trabalho, a melhor sujeita seja, a reforma de milha. ... ... ... ... no lugar, como os professores, então a história foi fazer o trabalho. Parece que são as pessoas que têm tempo de que thựcem o conhecimento. São os professores, se chamam de início da cidade, eles têm um nível de autonomia, que seja em viagem de ter maisません. Essas são poucas na sociedade. Então, em que se oferecem muito de fato o projectivo, que é o projeto para a política, que em torno de lenha, não tem que faça o pio, fazem pra que faça o pio, nessa questão que nós temos três coisas que fazemos para los que fazemos de vírus, e a parte do cifra e a parte do cifra, da parte do cifra e 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 da parte do cifra. Como, no pago do movimento da qualidade de livra, se desenvolver, se desenvolver e se desenvolver No pago do dinheiro ter de loIT, no pago da qualidade de livra-dil-e-di-nato, é tudo o direito da qualidade de livra, o direito de livra, o direito de livra, e o direito de violência de privada. Não pode nos parar, e devemos ir fazer uma poquinha lhe de ir e cuidar. e a senção é uma senção que gettingando com ele na equipe de casamento. que a gente sempre competiu e não conseguiu, mas há que não esteja bem maior da resposta que são todas as pessoas. Naquela situação, nós temos o uso e assistência, a paz e a saúde, e o uso de sábado, e o uso de vidro, o uso de vidro e dourado, e o uso de vidro e tudo por vidro e tudo, Então, isso é um problema que o governo de Jundahal tem que faz a gente que faz a gente que faz a gente. A gente faz a gente que faz a gente que faz a gente que faz a gente. Esse problema é que nós somos de inovação, e ficáso que tem um requisito que a gente que faz a gente. опасida com os musculatos e os fundos da nossa relação o público sobre os indecropeitório que os políticos em todos os políticos são precisam de tudo quanto a gente sabe, mas precisamos de tudo isso por isso também e o que os cuidados de todo o mundo então, a gente deve desenvolver sua comprovisão e o novo projeto Mas, como sabemos, nós já temos um grande grande valor, pois eles têm um grande valor, junto com a gente, e nós temos um grande valor, quando eles têm um grande valor para nós, nós estamos em um grande valor, onde nós estamos. Nós estamos aqui. Eu acho que é possível fazer isso. Agora, nós temos que fazer isso. Não há dúvida. Não há dúvida. Não há dúvida. Não há dúvida. O que é a questão? A questão da dúvida, no sentido, não há dúvida, não há dúvida, não há dúvida. O que está acontecendo no país, o que está acontecendo, o que tem que a gente faz com a sociedade e a gente faz com a gente. Por isso, é formação das raças de raça e a gente faz com isso. A gente faz com a gente, no sentido, não há dúvida. Não há dúvida, não há dúvida. e isso é um problema que não é necessário. Nós também nos Estados Unidos, estão sendo voltados em um trabalho em torno de um trabalho para que nem os poucos que possam ser capazes de terá de ter em casa. Não é possível, mas ainda não é possível, mas ainda não é possível. Os movimentos públicos estão tendo um trabalho em casa e ele nos conhece. Por isso, eles estão ajudando muito a gente. Então é possível fazer a gente que faz a vida com a vida, assim que a gente não pode ser capaz de viver. Então, eu acho que o governo está fazendo o governo do governo do rádhani, do nome da june-khali, do governo do governo do governo do governo. A gente está fazendo um desisto-nilismo. Então, nós estamos fazendo um pouco mais difícil de estabilizar o governo do governo do governo do governo do governo do governo. E nós precisamos fazer um processo de trabalho, nós estamos fazendo um projeto que o governo do governo do governo, Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.